Fala nação, agora o foco é total na Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo entra em campo neste sábado às 5 horas da tarde para enfrentar a equipe do CRB aqui no Estádio Santa Cruz pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir agora como é que foi a semana de preparação do Pantera para enfrentar o time alagoano. A semana do elenco botafoguense teve um jogo da Copa do Brasil na quarta-feira. O Botafogo fez uma boa partida, vários jogadores se destacaram e chamaram a atenção do torcedor. Após seis horas de viagem, a delegação chegou em Ribeirão Preto na madrugada da quinta-feira e dormiu no Hotel Z, que fica nas dependências do Estádio Santa Cruz. A primeira atividade já ocorreu na quinta pela manhã, quando os atletas relacionados para o jogo contra o Santos fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os demais treinaram no campo de apoio. A preparação para a partida contra o CRB foi encerrada com um treino tático no gramado do Estádio Santa Cruz. A atividade foi comandada pelo treinador Adilson Batista. Logo após o treinamento, os atletas se concentraram para a partida deste sábado. Esses foram os últimos dias de atividade da equipe do Pantera. Agora é esperar a hora da partida e torcer para que o Botafogo conquiste os três pontos e mantenha o 100% de aproveitamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Esperamos você aqui no Santão!